Olá, meu nome é Irã, eu sou responsável pelo programa Prime, programa Primeira Empresa Inovadora e gerente de novos negócios do CESA. Eu não sou um craque da inovação, mas sou um treinador de um time de cerca de 75 empresas, das quais 250 empreendedores querem transformar ideias inovadoras em negócios, da área de tecnologia e informação, biotecnologia, produção de alimentos, entre outros.